Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo vamos abordar o tema das funções geradoras de segundo tipo, de segunda classe. Mas antes vamos lembrar o que fizemos no vídeo anterior, quando estávamos falando sobre as funções geradoras de transformações canónicas do tipo 1, ou seja, quando estávamos considerando esta situação 1. Então aqui estou lembrando esta parte deste vídeo, onde estava este slide, e onde estamos tendo como referência esta relação aqui. E lembremos que a situação 1 estava a partir da suposição de que nestas relações que vinculam as coordenadas, os que sonhos novos com as coordenadas antigas, podemos isolar os momentos, os pecinhos, tudo bom? Podemos inverter estas relações e então expressar esses pecinhos como funções dos pecinhos e dos que sonhos, e do tempo. Enfim, e a partir daí então a gente imagina que, ou melhor, conclui que este fi que aparece nesta equação pode ser escrito então como uma função que estamos chamando de tipo 1, que depende dos pecinhos e dos que sonhos. Bom, e a partir daí a gente faz a dedução das equações. Bom, então agora vamos considerar uma outra situação, que vamos chamar de situação 2, onde vamos partir de uma suposição diferente. Agora vamos supor que são as relações para os pés, para os peções, os que vão determinar, os que vão definir o começo desta argumentação, deste procedimento aqui, beleza? Então, vamos definir situação 2, vamos tomar como ponto de partida as relações que vinculam os peções com as coordenadas antigas. E vamos supor que podemos isolar os momentos, os pecinhos, beleza? Podemos inverter este conjunto de n relações, de tal forma que agora os pecinhos poderão ser escritos como funções dos que sonhos e dos peções, certo? Essa vai ser a nova abordagem. Então, o que significa isso? Que agora esta função Φ, que em princípio é uma função dos que sinhos, dos pecinhos e do tempo, agora, por conta deste resultado aqui, podemos expressá-la agora como uma função que vai depender dos que sinhos, dos peções e do tempo. Que vamos chamar esta função como uma função F2. Bom, que evidentemente será uma função que depende dos que sinhos, dos peções e do tempo. Bom, então, isto quer dizer que agora, se substituímos e levamos isto para aqui acima e calculamos o diferencial, vamos obter uma combinação de derivadas dos que sinhos e dos peções, certo? Derivadas em relação, certo? Aos que sinhos e os peções. Porém, olha, porém, observem que aqui, bom, aqui vamos ter que alterar um pouquinho esta estrutura, certo? Porque, olha, aqui vão aparecer diferenciais dos que sinhos e dos peções. Bom, vamos fazer aqui especificamente, aqui será igual a este diferencial. Vai dar isto, certo? Vamos, diferencial de Φ, neste caso, estamos interpretando como o diferencial desta função F2, que pelo fato de ser uma função dos que sinhos e dos peções, irão aparecer aqui estes diferenciais, certo? Dos que sinhos e dos peções. Bom, e também aqui do tempo. E observem que aqui neste lado esquerdo da equação, aparecem-se diferenciais dos que sinhos, mas não aparecem diferenciais dos peções. Aqui aparecem diferenciais dos queções, certo? Mas isto pode ser solucionado de uma forma fácil, beleza? Se observamos que o diferencial desta grandeza aqui, bom, pode ser expresso usando a regra de Leibniz, como uma coisa onde aparecem diferenciais dos queções e diferenciais dos peções, certo? E então podemos expressar esta coisa em termos desses diferenciais dos peções, né? Que é o que queremos, que é o que teremos aqui neste lado direito da equação, ou seja, onde aparece este de fi, certo? Ou seja, em outras palavras, considerando este fato, podemos escrever este termo, certo? Podemos levar este termo a uma forma tal que apareçam os desejados diferenciais dos peções, das novas coordenadas, dos novos momentos canónicos, tudo bom? Então, abrindo aqui a conta, vai dar a soma destes dois termos. Então, vemos que um destes termos, olha, especificamente este aqui, este primeiro, aparece nesta equação, certo? Então, podemos, bom, vamos chequear a soma desde K igual a uma TN deste negócio, é o que aparece aqui, certo? Então, podemos isolar este cara em termos, bom, destes dois. Ou seja, que teremos isto, certo? E então, podemos substituir agora esta parte aqui, certo? Nesta, aqui onde aparece, bom, aqui abrimos a soma e substituímos soma desde K igual a uma TN desta coisa, certo? Por este novo termo, por estes dois termos. E então, aquela equação vai ficar desta forma, beleza? Fazendo aquela substituição. Bom, e lembrando que este de fi, agora pode se escrever como isto, certo? Agora, então, observamos que em ambos lados aparecem estes diferenciais, olha, diferencial em relação com os quesinhos e diferenciais dos peções, né, em ambos os lados. Aqui aparece um termo adicional que podemos levar para este lado direito. E então, agora vai ficar assim, desta forma, tudo certo? Agora, bom, só deixe-me aqui fazer uma... Porque a ideia agora é, olha, fazer... Aqui temos diferencial de fi mais diferencial deste negócio, certo? E a todo este negócio, ou seja, vamos ter aqui diferencial de fi mais isto, certo? Ou seja, isto que está aqui, né, diferencial de fi mais soma, bom, desta coisa. E então, tudo isto que eu vou chamar de fi mais soma, então só deixe-me redefinir aquela função... F2 que tinha falado no começo. Ou seja, esta aqui. Agora vou chamar este negócio de fi mais soma, bom, melhor, fi mais soma, beleza? Então, vou... Aqui, em todas estas expressões, vou chamar este fi mais soma de fi mais soma. F2' linha. Aqui, fi mais soma, aqui também, fi mais soma, fi mais soma, fi mais soma, fi mais soma. F2' linha, fi mais soma, aqui também, beleza? E também, aqui vou chamar de F2' linha, aqui também, estes caras, certo? F2' linha, F2' linha, bom. E então, agora, dado que fi é igual a F2' linha, aqui podemos escrever F2' linha. E então, toda esta coisa que está dentro deste parênteses, podemos chamar, podemos definir como uma função F2. E então, agora, o diferencial desta função F2... Bom, vamos apagar aqui esta parte que já não vamos usar. Bom, então, o diferencial de F2 pode ser escrito desta forma, porque estamos considerando que esta F2 é uma função dos quesinhos, dos peções e do tempo. Então, teremos isto aqui neste lado. Desculpa, isto aqui, ou seja, este negócio será equivalente a este lado direito desta equação. Bom, ou seja, que finalmente podemos escrever isto aqui, beleza? Ou seja, aqui estou colocando o lado esquerdo desta equação e aqui o lado direito, que agora vai se escrever desta forma. Ou seja, que aqui teremos duas somas, desde K igual a 1TN, estas duas aqui, onde aparecem estes diferenciais, beleza? Então, podemos estabelecer as seguintes associações. O que neste lado estiver acompanhando o DQ, os DQs, beleza? Que estou aqui indicando na cor verde, deve ser igual ao que neste lado está acompanhando os Qs, os DQs, certo? Que vai ser este DF2DQs. E, também, da mesma forma, o que estiver acompanhando o DQs, neste lado esquerdo, tem que ser igual ao que neste lado está acompanhando os Qs, certo? Os DQs. E, finalmente, o que estiver acompanhando aqui o diferencial de tempo, estou indicando na cor vermelha, então, deve ser igual ao que neste lado está acompanhando o diferencial do tempo. E, desta forma, então, podemos definir um conjunto de três equações, três relações, uma para cada cor, né? Beleza, então, é desta forma que obtemos as equações de transformação canônica correspondentes a esta função geradora do tipo 2, tudo bom? O que estou chamando aqui as equações S2.1, S2.2 e S2.3. Bom, este S2 é porque corresponde à situação número 2, que estamos aqui definindo como situação número 2, certo? Então, esta equação vai ser a correspondente a esta cor verde, certo? Associar estes termos na cor verde. Esta equação S2.2 é o resultado de associar estes dois termos aqui, certo? E, por último, esta última equação S2.3 é o resultado de associar este e este termo. Bom, e de acordo com o que expressamos no vídeo anterior, ou seja, de forma análoga, aqui isto constituirá uma série de etapas para definir essa transformação canônica. A gente primeiro vai definir, a primeira coisa que a gente faz é definir uma função geradora, certo? Introducir de alguma forma, seja inventando-se aquela função geradora, ou por algum procedimento procurar aquela função geradora que seja conveniente para determinado tipo de problema, beleza? Então, introducir ela, beleza? Propor aquela função geradora do tipo 2, uma função que seja, que seja uma expressão função dos quesinhos, dos peções e do tempo, né? Introducir aqui e, através desta equação, vamos conseguir expressar os peções como função dos quesinhos e dos pezinhos, certo? E, bom, depois aqui, através desta expressão, vamos conseguir expressar os queções como função dos quesinhos e dos pezinhos. Enfim, dessa forma, usando estas duas equações aqui, encontramos a definição daquela transformação canônica. E, finalmente, aqui, nesta equação S2.3, encontramos a Hamiltoniana, a nova Hamiltoniana. Então, por exemplo, vamos supor que este F2 tem a seguinte forma. F2 igual a soma desde K igual a 1 até N, de que K vezes P são K. Vamos ver que tipo de transformação canônica é gerada por esta função. Então, para isso, usamos primeiro esta equação aqui, certo? Ou seja, Pzinho K igual a derivada em relação a quesinho K desta coisa. E aqui, já sabemos que devemos interpretar estas peções como coisas, como variáveis independentes destes quesinhos, beleza? Nesta expressão, quesinhos e peções são variáveis independentes. Então, aqui esta derivada em relação... Bom, aqui eu vou colocar melhor, vou selecionar um índice diferente deste K. J, por exemplo, né? Bom, para não causar confusão. Bom, então, esta derivada em relação a que K só irá atuar sobre estes quesinhos, certo? Ou seja, aqui teremos isto aqui, né? Derivada de K, J em relação com Qzinho K. E, evidentemente, este negócio vai ser uma delta de Kronecker de J K. O qual significa que nesta soma só irá ficar diferente de 0 aquele termo em que J seja igual a K. Ou seja, P são K. Certo? Então, como resultado, temos que Pzinho K igual a P são K. Ou, em outras palavras, que os novos momentos deste outro novo sistema de coordenadas canônicas vão ser equivalentes aos velhos, certo? Simplesmente isso. Não estamos mudando nada aqui. Quando estivermos falando dos momentos canônicos. Somos mesmos. Bom, e agora vamos usar esta outra equação para definir os questões. Então, simplesmente escrevemos isto, né? Novamente, aqui esta derivada irá atuar só sobre os questões, porque os quesinhos são considerados independentes. Aqui irá aparecer um delta de Kronecker de J K e só irá ficar diferente de 0 aquele termo onde J for igual a K. Ou seja, que isto, esta derivada vai dar quesinho K. O qual quer dizer, então, que os questões são iguais aos quesinhos? E, então, isto quer dizer que a transformação canônica definida por esta função geradora é a transformação identidade, né? Porque, olha, as coordenadas canônicas novas são iguais às coordenadas canônicas velhas, certo? Então, isto vai definir a transformação identidade. Ou seja, aquela transformação canônica que não faz alteração nenhuma no sistema. Bom, vamos passar a considerar um exemplo mais interessante. O exemplo número 2, que consiste no seguinte. Considere o Hamiltoniano do oscilador harmônico. Beleza? H igual, não, mas isto. O Hamiltoniano do oscilador harmônico com massa M e frequência angular de oscilação ômega, né? Bom, é um oscilador harmônico numa dimensão. Beleza? Então, este vai ser o termo de energia cinética e este vai ser o termo de energia potencial, beleza? Então, o Hamiltoniano está expresso nas coordenadas quesinho e pezinho. Então, o objetivo aqui é encontrar uma transformação canônica tal que a nova Hamiltoniana seja, olha, zero. Bom, e o interessante de ir para um sistema de coordenadas canônicas, onde a Hamiltoniana seja, zero, tem uma vantagem de que as equações canônicas nesse sistema vão ser triviais, certo? E é possível que a gente consiga, através destas equações, certo? Através das equações de transformação, dar uma solução para o problema, ou seja, para as equações de movimento. Solucionar as equações de movimento encontrando aquela transformação canônica especial, olha. Então, a pergunta é como a gente faz para encontrar essa transformação canônica? Ou seja, em outras palavras, como a gente faz para encontrar aquela função geradora, tal que o resultado final seja que a Hamiltoniana se anule, certo? Seja igual a zero. Bom, então, para isso, podemos observar que a equação S2.3 é a que nos vai ajudar muito aqui. Beleza? Porque diretamente aqui nesta equação, podemos substituir aqui o requerimento inicial, que vai ser K igual a zero, certo? Ou seja, que a partir desta equação podemos escrever isto, certo? Ou seja, devemos encontrar uma função geradora F2, tal que seja satisfeita esta equação. E para o caso particular do oscilador harmônico unidimensional, então, aqui esta Hamiltoniana vai se escrever como isto aqui, certo? E, portanto, esta equação explicitamente vai adotar esta forma. Beleza? E observemos que aqui este pezinho, certo? Pode ser posto em termos da função geradora F2, usando a equação S2.1. Beleza? Tudo bom? Ou seja, de acordo com S2.1, temos isto. P igual a de F2, de o quezinho? O qual pode ser substituído, então, aqui acima. Beleza? Então, o resultado é isto, certo? Bom, só substituímos isto aqui acima e obtemos esta equação. E, então, aqui vemos que encontramos uma equação diferencial parcial para a função F2, certo? E, então, esta vai ser uma equação diferencial parcial não linear, beleza? Que primeira ordem para esta função F2, que, em princípio, vai ser uma função do quezinho, do peção e do tempo, neste caso. Mas, neste caso, em que estamos exigindo que a nova Hamiltoniana seja igual a zero, esta peção vai ser uma constante de movimento, uma integral de movimento, né? Porque, observemos o seguinte, de acordo com as equações canônicas de movimento no novo sistema de coordenadas, os quezões e as peções, que se escrevem assim, desta forma, Dado que K é igual a zero, então, aqui teremos que ponto é igual a zero e p ponto, p são ponto, igual a zero também. Então, este p são vai ser uma constante que podemos chamar de alfa, por exemplo. Tudo bom? E este que ponto também vai ser uma constante de movimento, que podemos chamar de beta. Beleza, então, aqui neste caso, que estamos considerando esta função F2, esta expressão vai ser, então, vai ficar em função do quezinho, do peção, mas que agora estamos chamando de alfa, então, vou por aqui alfa e do tempo, certo? Certo? Bom, então, dado que este negócio, essencialmente, vai ser uma constante, então, essencialmente, esta F2 vai ser uma função só de Q e T, certo? Ou seja, aqui nesta equação diferencial, olha, observem que aparecem derivadas de F2 em relação com Q e derivada de F2 em relação a T. Então, bom, pode ser considerada, para efeitos práticos, uma função que só vai depender de Q e T e que talvez apareça, bom, talvez não, deve aparecer por ali, nessa expressão para F2, uma constante, uma constante que, bom, que vai ser alfa. Ou seja, que agora temos o problema de solucionar esta equação diferencial parcial. E uma vez solucionada esta equação diferencial, encontraremos a F2 e uma vez encontremos a F2, vamos encontrar a transformação canônica, certo? Através destas equações, esse 2.1 e esse 2.2. Tudo bom? Então, o objetivo principal aqui vai ser resolver esta equação diferencial. Bom, e sabemos que existem vários métodos para isto. Um deles, um dos mais conhecidos e mais usados, é o método de separação de variáveis. E, neste caso, dada a forma desta equação, é conveniente expressar este F2 como a soma de duas funções, cada uma delas que vai depender de uma destas variáveis. Uma função delas vai depender de Q e a outra vai depender de T. Bom, então, vamos fazer o primeiro espaço aqui. Então, usando o método de separação de variáveis, vamos começar supondo que esta função, que essencialmente depende de Q e T nesta equação diferencial, é a soma destas duas funções W, que vai depender só de Q, e desta outra função Tção, que só vai depender do tempo. E, então, quando a gente substitui isto aqui, o resultado vai ser o seguinte. Esta equação, certo? Onde temos, então, uma parte, olha, uma parte que só vai depender, onde só vai aparecer a coordenada Q, a variável Q, certo? A variável Q só vai aparecer aqui nesta parte. E nesta outra parte só vai aparecer a variável T. Porém, a soma destas duas coisas acaba sendo 0, certo? Sim? Mesmo aqui tendo uma coisa que depende da variável Q e mesmo tendo aqui uma coisa que só depende da variável T, a soma destas duas coisas vai dar 0. Então, uma única opção, ou melhor, a opção mais geral, por falar alguma coisa, é que cada uma destas partes seja igual a uma constante, certo? E que a constante que vai dar isto, somada com a constante que vai dar isto, seja igual a 0. Ou seja, se a esta constante a gente chama de alfa, olha, alfa, então vou escolher a mesma constante que antes tinha definido aqui, né? Por conveniência. Ou supor que este negócio é igual a alfa, certo? Então, significa que esta coisa vai ser igual a uma constante, certo? Que quando seja somada com a alfa vai dar 0. Ou seja, este negócio vai ser igual a menos alfa, beleza? Então, simplesmente alfa menos alfa vai dar 0. Então, significa que estamos exigindo que cada uma destas coisas, esta coisa azul e esta coisa verde, sejam iguais por uma parte. Este negócio é igual a alfa e este negócio é igual a menos alfa. Ou seja, que vamos ter duas equações diferenciais ordinárias. Uma para W e outra para Tção. E entre estas duas equações, a mais simples vai ser esta primeira aqui, esta equação de Tção. Que vai ter uma solução trivial através do método de separação de variáveis. Que, em geral, vai ser T igual a menos alfa Tzinho, mais uma constante de integração. Mas, olha, por simplicidade, esta constante de integração vamos escolher como 0, né? Olha, o objetivo no final é encontrar uma função geradora, certo? Uma função geradora que consiga fazer com que a Hamiltoniana seja 0. A nova Hamiltoniana seja 0, certo? Então, aqui o que temos, ou seja, se a gente considerar aqui esta constante, aqui teríamos uma família de funções F2, né? Então, vamos escolher o caso mais simples, para não complicar as expressões que obtenhamos aqui para esta F2. Vamos escolher esta constante de integração, então, como 0. Beleza? Isso equivale a escolher uma forma simples para a função geradora F2. Tudo certo? Bom, então, vou apagar aqui este C. Então, fica desta forma. O T. Bom, e agora, então, vamos passar a considerar esta equação diferencial ordinária para W. Bom, mas antes vamos fazer um espaço por aqui. Bom, então, vamos começar por isolar este DW de Q. E o resultado vai ser isto, né? De W de Q igual a mais ou menos, vamos ter, então, duas soluções desta raiz quadrada. Mas, dado que aqui estamos usando, estamos interessados em encontrar uma função geradora, não encontrar qualquer solução geradora, ou seja, a solução geral, não. A gente não está interessado nisso, a gente está interessado só em encontrar uma solução particular, né? Que consiga fazer K igual a 0. Então, aqui podemos escolher uma destas duas soluções, uma destas duas opções. Vamos escolher a parte que tem o mais. Bom, não sei a Q de W de Q vai dar isto. Tudo bom? E, portanto, podemos dizer que DW é igual a isto, né? E, fazendo a integral, teremos, finalmente, que W é igual a isto, beleza? Integral de raiz quadrada, bom, deste negócio aqui, certo? Então, é essa a função de Q que estávamos procurando para que, ao ser somada com este T, certo? O resultado seja aquela função geradora que consegue anular a nova Hamiltoniana, certo? Ou seja, em conclusão, podemos escrever o seguinte. F2, beleza? A função geradora que depende de Q e T, que signo e T, é igual a soma destas duas coisas. A soma de W com o T são, certo? E observemos que, aqui, neste lado direito, aparece também aquela constante α, certo? Aquela coisa que estamos associando com aquele momento, com aquele novo momento canónico, produto dessa transformação canónica, certo? Então, ou seja, podemos escrever aqui, esta F2 é função de Q, α e T. Vai ser uma possível resposta ao nosso problema, certo? A esta questão do exemplo 2. Estou falando uma possível resposta porque, olha, isto é uma solução particular, né? Lembremos que aqui, no começo, quando a gente estava solucionando este T, a gente escolheu aquela constante de integração como igual a zero, né? E também, aqui, quando a gente estava solucionando a equação para W, escolhemos aquela parte que era positiva. Então, isto é uma entre várias, realmente entre infinitas possibilidades para essa função geradora, né? Bom, e vocês talvez estarão perguntando, bom, e por que a gente não soluciona esta integral aqui? Por que deixamos desta forma? Bom, beleza, a gente poderia, de fato, solucionar esta integral que, bom, não é difícil, né? Mas, eu deixo assim desta forma porque, olha, não é necessário solucionar esta integral no momento em que a gente vai estabelecer, vai definir a transformação canônica, certo? Usando as equações S2.2 e S2.1, beleza? Vamos descobrir que não é necessário, desculpa, não é necessário realizar esta integral. Tudo bom? Então, isso é o que vamos fazer agora, né? Ou seja, vamos ir além, já descobrimos qual é aquela transformação, qual é a função geradora, certo? Já descobrimos isso, qual é essa função geradora. Mas agora falta só encontrar aquela transformação canônica, certo? Ou seja, devemos agora usar estas equações S2, bom, esta equação 2 e 1. Beleza, e só para efeitos de usar estas equações, aqui vamos, este alfa que estamos escrevendo aqui nesta equação, vamos chamá-lo de P, certo? Beleza, P são, bom, mas antes, olha, vamos apagar aqui, vamos fazer espaço. Beleza, então, como eu estava falando, este alfa vou substituir por P são. Bom, então, vamos começar usando esta equação S2.2, beleza? Então, aqui fazendo a derivada de F2 em relação a P são, o resultado vai dar isto, certo? Bom, vocês podem provar. E agora devemos fazer a integral, agora sim, para encontrar a relação explicitamente entre este Q e as variáveis que estão deste lado, certo? Bom, e esta integral é igual a 1 sobre ômega vezes arcoseno desta coisa, certo? Raiz quadrada de M e ômega quadrado sobre 2P são, vezes Q. Bom, este que está fora da raiz quadrada, tudo bom? E, bom, me falta este termo, menos T, certo? Este vai ser o resultado para o Q são. E, bom, então, a partir daqui podemos isolar facilmente o Qzinho, né? Como função do Q são e o P são, tudo bom? Então, primeiro podemos multiplicar toda a equação por ômega. E agora passamos este cara para este outro lado. E fatoramos o ômega. E calculamos agora o seno de toda esta coisa, certo? Então, vai ficar seno deste negócio igual a seno do arcoseno. Ou seja, vai dar o que está aqui dentro. O resultado é isto daqui, certo? E, finalmente, então, isolamos o Qzinho. E o resultado, finalmente, vai ser este, né? O Qzinho, então, aqui escrevemos em termos do P são e do Q são. Então, vemos que aqui o Qzinho pode ser interpretado, então, como uma função de estas variáveis aqui, certo? Então, isto vai definir uma transformação canônica. Claro que aqui estamos escrevendo os Qzinhos em função dos Qzões, né? Ou seja, digamos que a transformação canônica é inversa. Mas tudo bem, isto pode ser considerado como a nossa transformação canônica que estamos procurando aqui, beleza? Bom, então, vamos ressaltar esta equação. Bom, e agora, então, vamos encontrar o Pzinho, a outra parte da transformação, o qual podemos fazer usando a equação S2.1, beleza? Bom, então, vou deixar como exercício provar que depois de fazer a derivada de F2 em relação a Qzinho, beleza? Esta derivada em relação a Qzinho, a expressão para o Pzinho vai ficar da seguinte forma. De acordo com esta equação, raiz quadrada de 2 vezes mPzão vezes cosseno, bom, deste mesmo argumento que está aqui na equação da cima, ômega Qzão mais ômega vezes T, certo? Então, com isto, completamos a descrição desta transformação canônica que consegue deixar a nova Hamiltoniana igual a zero. Bom, e podemos descobrir qual é a relação entre as novas coordenadas e as belias, entre os Qzões e Pzões e os Qzinhos e Pzinhos, invertindo estas relações. Então, por exemplo, se primeiro começamos por isolar aqui nesta equação o seno, certo? E nesta outra equação, o coseno, se isolamos estas duas coisas e elevamos ao quadrado cada uma destas coisas e somamos. Ou seja, estas expressões aqui, beleza? Elevamos ao quadrado estas duas coisas. Então, aqui teremos seno ao quadrado deste negócio igual a m ômega quadrado sobre 2Pzão vezes Q quadrado, né? E aqui, então, coseno ao quadrado é igual a Pzinho ao quadrado sobre 2mPzão, beleza? E se somamos isto, este lado vai dar igual a 1, certo? Porque usamos aquela identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado mais coseno ao quadrado desta mesma coisa vai dar igual a 1. Portanto, teremos esta equação a partir da qual podemos isolar facilmente o Pzão, certo? É simplesmente fatorar aqui 1 sobre Pzão e passar para este lado. E, então, teremos finalmente isto aqui. E observem que aqui temos, então, o Pzão é igual a, olha, este termo que podemos identificar como a energia cinética da partícula do oscilador, né? E esta parte que vai ser a energia potencial. Bom, basicamente, este Pzão vai coincidir com o nosso Hamiltoniano original. Este aqui, certo? H igual a, bom, energia cinética mais potencial, beleza? Então, com isto descobrimos que este Pzão, que, bom, também foi chamado de, como esta constante alfa, foi identificado como a constante alfa, também é equivalente à energia mecânica total do sistema. E esta, então, vai ser uma identificação muito importante aqui neste exemplo. Então, vamos ressaltar esta expressão. Mas, olha, isto, isto é uma observação só, né? Porque o nosso objetivo aqui, por enquanto, foi invertir estas relações, né? Ou seja, agora já temos este P como função dos quesinhos e dos pecinhos. Bom, e, portanto, então, esta vai ser uma das equações que define a transformação canónica. Agora sim, definindo as coordenadas novas em termos das coordenadas bérias. E vamos guardar por aqui num cantinho. Mas, esta identificação aqui será muito importante para o que, bom, o que iremos falar daqui a pouco, daqui a uns minutos, depois de encontrar a equação para o quê? Para o que são, certo? Vamos, então, encontrar a equação para o que são. Também vamos combinar estas equações adequadamente. E, então, teremos, por exemplo, uma coisa que podemos fazer seria pegar esta equação e fazer a divisão sobre esta, né? Ou seja, esta equação sobre esta que está aqui embaixo. E teremos, portanto, quesinho sobre pecinho igual, bom, a esta raiz quadrada sobre esta outra, vezes tangente, certo? De ômega quesão mais ômega t, porque temos seno sobre coseno, né? Bom, então vai ficar tangente. Então, a primeira coisa que observamos aqui é que este peção vai embora, né? Vai se simplificar com esta peção que está aqui embaixo. E também este dois, estes dois se simplificam. Esta m que está aqui vai se multiplicar com esta outra m que está aqui. Vai ficar m ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de m quadrado ômega quadrado, que será igual a 1 sobre m ômega, certo? Então, agora este m ômega podemos passar para aqui. E podemos agora calcular a arco tangente de toda esta equação, certo? Bom, e agora, fatorando este ômega e passando para este outro lado aqui, finalmente, só teremos que passar o t para aqui, para ficar sozinha o que são, certo? E então obteremos, finalmente, que esta será a expressão para a coordenada que são. A transformação que irá definir a coordenada que são em termos das velhas coordenadas canônicas, dos pecinhos, dos pecinhos. E observe que aqui aparece explicitamente o tempo nesta equação. Nós aqui esqueci de colocar t. Bom, então, este que são depende das coordenadas que são os pecinhos e do tempo também. Aqui embaixo, não. Este pe são só irá depender das coordenadas que são e pecinhos. Bom, então, esta seria a transformação canônica, que faz com que aquela hamiltoniana seja zero, né? E aqui, estas equações em verde também definiram essa transformação canônica, mas no sentido inverso. Então, esta seria a transformação canônica inversa. E observem que, neste caso, esta transformação canônica inversa, ela vai definir os pecinhos e pecinhos como funções do tempo. E aqui teremos estas coisas, estes pecinhos, desculpa, estes que são as peções, beleza, que aparecem aqui e aqui. Lembremos que eles são constantes, certo? Em particular, este, bom, este peção estávamos chamando de alfa, que agora descobrimos que equivale à energia mecânica total. E lembremos também que este queção é uma constante que chamamos de beta. Ou seja que, estas equações podem ser escritas desta forma. Bom, aqui, começando com esta equação, a equação para aquecinha, certo? Fica, então, desta forma. Então, agora, estes beta e alfa, então, são constantes. Bom, aqui, particularmente, eu substituí diretamente a energia, né? Então, aqui não irá aparecer aquele alfa. Então, vou apagar aqui. Bom, e também vou apagar este beta, né? Porque, olha, estas irão ser constantes, certo? Que podemos definir em termos das condições iniciais. Tudo bom? Ou seja, olha, aqui, este beta, por exemplo, pode ser definido em termos das condições iniciais, observando que para t igual a 0, obteremos isto, né? Que é 0 igual a esta raiz quadrada vezes seno de ômega vezes beta. Ou seja, que este beta, bom, este argumento daqui, desta função seno, vai determinar a posição inicial, beleza? Ou seja, o valor inicial desta coordenada Q. Então, esta coisa, por essa razão, esta coisa, esta multiplicação ômega vezes beta, podemos chamar simplesmente como um ángulo inicial, um ángulo de fase inicial, F0. Bom, e por outra parte, a energia pode ser posta em termos da amplitude do movimento em um oscilador harmônico. Lembremos que a energia mecânica total pode ser expressa também, mas assim como um meio da constante, que vai ser m ômega quadrado, vezes a amplitude, certo? Esta vai ser a energia potencial máxima do oscilador harmônico. Ou seja, no momento em que a energia cinética for mínima, for 0, ele atinge a amplitude máxima. Então, a energia potencial vai ser máxima, e vai ser igual a isto, e, então, nesse momento, irá representar a energia mecânica total. Então, por isso, a energia mecânica total pode ser expressa como um meio de m ômega quadrado a, a amplitude do movimento. Portanto, esta coisa que está aqui nesta raiz quadrada, certo? Nossa, aqui, desculpa, aqui é ao quadrado. m ômega quadrado a ao quadrado. Estava esquecendo aqui a dependência quadrática com a posição. Bom, então, agora voltando ao que estava falando aqui. Esta coisa, 2e sobre m ômega quadrado, bom, raiz quadrada, certo? De acordo com esta equação, vai ser equivalente à amplitude do movimento. E, então, por essas razões, certo? Bom, por esta identificação aqui e por esta definição aqui, podemos escrever esta equação finalmente desta forma, bom? Que é igual a A vezes seno de Φ0, um ângulo inicial, uma faça inicial, mais ômega vezes T, que, como vocês sabem, esta é a solução da equação de movimento, como correspondente ao quezinho, certo? Para o oscilador harmônico. Então, podemos concluir que, através deste procedimento que a gente fez, ou seja, aquele procedimento de descobrir qual transformação canônica pode levar a uma hamiltoniana que é igual a zero, obtivemos como um produto adicional, olha, quando olhamos para a transformação canônica inversa, a solução das equações de movimento, certo? Porque, bom, estou falando das equações de movimento, porque aqui temos a equação de movimento para quê? Mas também a equação de movimento para o pezinho também será, também esta coisa será a solução para a equação de movimento do pezinho. Bom, fazendo uma análise similar à que fizemos aqui, né? Aqui, agora, este ômega vezes que são vai ser igual a ômega beta, mais, então, esse ômega beta vai ser igual a fi zero, certo? Aqui também vamos substituir esta coisa por fi zero. Bom, e aqui, este termo pode ser associado como uma amplitude de, bom, um valor máximo de momento linear. Bom, este cara aqui irá coincidir como momento linear, entre outras coisas, né? Bom, então, esta vai ser a equação, a solução para a equação de movimento. Estas duas são as soluções para as equações de movimento no sistema original, ou seja, no sistema de coordenadas canônicas, quezinhos e pezinhos. Então, estas vão ser as soluções das equações de movimento. Então, podemos dizer que este procedimento das transformações canônicas, este método das transformações canônicas, pode ser usado como uma alternativa para encontrar a solução das equações de movimento de um sistema mecânico. Vamos lembrar, então, como foi este procedimento aqui, através deste exemplo do oscilador harmônico. Primeiro, começamos nos perguntando por uma transformação canônica tal que K for igual a zero, e, portanto, consideramos primeiro esta equação aqui. Ou seja, a primeira coisa que a gente fez foi encontrar uma função geradora, né? Para definir esta transformação canônica. Então, a primeira coisa que a gente fez foi considerar esta equação onde K é igual a zero. E esta equação, então, é interpretada como uma equação diferencial para a função geradora F2, que, no caso do oscilador harmônico, vai ser esta a equação, certo? A equação diferencial. E esta equação diferencial, ela surge pelo fato de considerar a hamiltoniana, olha, a gente substitui aqui a hamiltoniana e usa, através deste pezinho, esta equação S2.1. Ou seja, a gente escreve este pezinho como uma derivada de F2 em relação com o quesinho, certo? Ou seja, que nesta função, na expressão para a hamiltoniana, ao invés de escrever os pezinhos, os momentos canônicos, a gente escreve isto, derivada desta função geradora em relação a que, certo? Então, em geral, a gente escreveria esta coisa que estou pondo aqui. E isto conformaria, isto definiria a equação diferencial para aquela F2, para encontrar a função geradora. Bom, e neste procedimento de solucionar a equação diferencial para F2, observamos que as novas coordenadas, os pezões e quezões, eram realmente constantes, constantes de movimento, que chamamos de beta e alfa, né? Como consequência das novas equações canônicas de movimento, porque o K é igual a zero. Então, aqui vamos ter soluções triviais para estas pezões e pezões, né? De fato, estas equações aqui, esta equação S2.2, pode ser escrita mudando esta anotação, certo? Nomeando estas pezões como beta e estas pezões como alfa. E então, podemos escrever isto desta forma. Ou seja, olha, nesta primeira etapa, certo? Nesta primeira etapa que formulamos esta equação diferencial, o resultado é que obtemos uma função F2 que depende dos quezinhos, certo? Dos quezões, mas que agora a gente está chamando, nossa, aqui, anota certo, desculpa, aqui. Esta vai ser uma função que depende dos quezinhos, dos pezões, beleza? Dos pezões, mas que agora eles estão dependendo, desculpa, eles estão sendo chamados de alfa. Agora, os pezões são chamados de alfa. E o tempo. Depois, usando aquelas equações, obtemos as constantes beta. Olha, observem que aqui estou escrevendo, estou descrevendo este procedimento de forma geral. Estou considerando um sistema qualquer, um sistema de n grau de liberdade, né? Então, aqui já estou usando este subíndice K. Bom, só para frisar no fato de que podemos usar este procedimento em qualquer caso, né? Então, a partir destas relações, podemos definir estas constantes beta, que é o nome que usamos para chamar os quezões, certo? Então, vamos voltar para estas equações e vamos chamar aqui, para não fazer confusão, vamos chamar estas pezões por alfa e este quezão por beta, beleza? Então, agora as equações ficam assim, né? Substituindo o pezão por alfa e o quezão por beta, beleza? Fica mais assim desta forma. Então, a função, a solução desta equação diferencial vai se escrever desta forma. É uma função do quezinho, alfa e t. E quando usamos esta relação, quando usamos esta relação aqui, ou seja, esta aqui, certo? O resultado vai ser este, beleza? Vai ser este aqui. Então, com a ajuda desta equação, certo? O que a gente obtém é beta igual a uma coisa que vai depender dos quezinhos. Ou seja, que se a gente isolar daqui dos quezinhos, os quezinhos agora vão ficar em termos da constante alfa e da constante beta e do tempo. E o resultado, então, é a equação de movimento para a solução, da equação de movimento para quê? Portanto, podemos dizer que a segunda etapa neste procedimento consiste em usar esta equação, certo? Usar esta equação para obter os quezinhos como funções de beta, alfa e do tempo. Ou seja, em outras palavras, estas irão ser as soluções das equações de movimento. Para quê? Para os quezinhos. E, finalmente, podemos usar esta primeira equação, certo? Para obter o que resta, né? Ou seja, os pezinhos como função destas constantes alfa, beta e do tempo, certo? Ou seja, podemos resumir esta terceira etapa desta forma. Então, aqui encontramos, finalizamos este procedimento usando estas equações, pegando aquela função que a gente encontrou, solucionando a equação diferencial, fazendo a derivada em relação aos quezinhos, e pronto, né? Com isso, a gente obtém os pezinhos como funções do tempo. Solucionamos. Então, encontramos a solução da equação de movimento para os quezinhos. E então, o que a gente fez aqui neste exemplo, essencialmente, foi a sequência de passos, a sequência de etapas usadas na chamada teoria de Hamilton-Jacobe. Isto é conhecido como a teoria de Hamilton-Jacobe. Bom, estas são as equações fundamentais que definem a teoria de Hamilton-Jacobe. E a primeira etapa nesta sequência de passos consiste em solucionar esta equação que é conhecida como a equação de Hamilton-Jacobe. E, usualmente, esta coisa, esta função F2, é nomeada, é representada com a letra S. Então, usualmente, a gente define isto, né? A letra S é escolhida, bom, por razões que mais para frente vamos estudar, né? Mais para frente, quando a gente esteja, já mais nos detalhes particulares, né? Nas minúcias desta teoria de Hamilton-Jacobe. Isto é só uma introdução. Isto é só uma menção do que, mais para frente, vamos estudar com mais detalhes. A teoria de Hamilton-Jacobe. Bom, aqui, simplesmente, o que eu poderia falar é que esta S, a razão pela qual a gente escolhe esta S para representar esta função geradora de segundo tipo, é que ela está estreitamente relacionada com a ação do sistema. Tudo bom? Mas, bom, estes detalhes vamos estudar mais para frente. Por enquanto, olha, a gente costuma escrever esta equação, então, em termos de S, uma função S, que satisfaz esta equação e que, neste contexto, mais para frente, vamos chamar de integral completa, né? Uma integral completa desta equação. Bom, então, só para resumir, este negócio, então, é a equação de Hamilton-Jacobe. E é usada como parte da primeira etapa para solucionar as equações de movimento, beleza? Como parte de um método alternativo para encontrar solução às equações de movimento, às equações canônicas de movimento de um sistema mecânico. Bom, então, esta é uma das grandes aplicações da teoria de funções geradoras, né? Enmarcada dentro da teoria de transformações canônicas. Beleza, então, acho que por enquanto podemos acabar aqui. Logo depois, vamos entrar bem nos detalhes desta teoria de Hamilton-Jacobe, que é uma das ferramentas mais poderosas da mecânica clásica. Logo depois, vamos lá.